Como com o vento e o sol. Hang on. Olhe para isto, o meu cabelo está sem brilho. Por isso, Dusty Fleming aconselha. O novo shampoo algas marinhas, criado por Sumo Silk, compensa os maus-tratos do dia-a-dia. Devolve aos cabelos o brilho e a saúde, deixando-os perfumados. Novo shampoo Sumo Silk algas marinhas, saúde e brilho.